Fala, galera! Começando aqui mais um vídeo. E antes de começar o vídeo aqui, eu vou... Quero dizer aqui que eu fiz 100 inscritos. 100 inscritos pra muitos pode ser pouco, mas imagina isso. Tem pessoas. É 3 salas minhas. 3 salas da minha escola lá, assistindo meu. Quero agradecer muito aí, irmão. Tô começando aqui um... Então, vamo lá! Álvaro Stark... Ni... 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 Stark... Ni... Tan... Ni... Stark... Ni... Que foda! Você se inspira em algum youtuber? Manda salve! É nóis! Tamo junto! Salve aí! Bom, eu me inspiro... Me inspiro, assim, não só em nenhum, mas... Por exemplo, o Mr. Polador Full pra gravar dele em vlog, assim, que eu fui em lugar pra gravar. Eu me inspiro no Christian Figueiredo, porque eu comecei a assistir os vídeos dele, assim, de dele em vlog. Então, eu me inspiro nele. Matei Formiga também. Esses deles são os principais, assim, que eu me inspiro mais. O nome Gistiel tem influência em Samuel ou Cartiel? O nome do canal, muita... Eu vejo muita gente falando que é Gustiel. O nome do canal não é Gustiel, é Gistiel. Meu nome, ele é Guilherme, né? Impressão, velho, que eu só joguei a caneta no chão, assim, e a caneta tá lá. Eu arrumei o quarto. Arrumou. Que... Essa aqui tem pregada aqui? Lusca Rios. Como namorar sendo feio? Cara, é muito simples, velho. Se você... Vou tirar um exemplo aqui na escola, né? Tem uma menina lá, você gosta dela, mas você tá meio que numa friendzone. Você faz esses que... Oi, é... Tem muita gente... Tempo aí que a gente se conhece. E eu meio que tô sentindo algo a mais, assim, por você. Você quer namorar comigo? É o quê? Desculpa, mas pra mim, você é como um irmão. Você já assistiu o Game of Thrones? Agora, se você não é uma menina assim que você conhece, né? Você tem que fazer algumas coisas. A primeira delas é você ter atitude. Fala, cara, tá abrindo um cinema ali na minha cidade, quer ir lá não? Comigo? Eu e o Sul? Você e eu? Você tem que ser um cara bem humorado. Aí, é pra ver ou pra comer? Então, você tem que ter estilo, velho. Seu estilo vai chamar mais atenção. E aí, gato, quer sair comigo? Pode tirar uma foto aqui. Bom, velho, depois dessas dicas aí, se tiver algum problema assim, velho, é porque a coisa tá feia pra você, cara. É por isso que tu é um virjão, assim, velho. Tu não vai funcionar nadinha pra tu, velho. Seu merda. Gustavo Moura. O canal foi feito pra você perder a sua timidez? Pra quem não sabe, eu sou muito tímido, cara. Eu tô andando na rua lá, se você me conhecer, eu sou daquelas pessoas que, se você não falar comigo primeiro, eu não falo. Eu fico calado lá. Eu só balanço a cabeça, assim. Eu sou uma daquelas pessoas lá que tá andando com a mãe lá. Alguém fala com vocês lá. Eu só olho, assim, e olho pra frente. Vinícius Sarmo. Por que você decidiu criar o canal? Bem, eu... Há muito tempo, assim, eu tava querendo criar um canal, velho. Só que, tipo... Querendo criar o canal, mas eu não criava, né? Não criava, né? Desde que eu via vídeos do Instunun, do canal, você sabia. Ah, eu quero criar um canal também. Mas eu queria criar com um amigo meu. Mas aí não dava. Não encontrava pra gravar, né? Aí ficava assim. Aí eu, ah, vou criar um canal de vlog eu mesmo. Por que que eu decidi criar o canal? Não foi só pra me falar, assim, das coisas que eu acho. Mas também é que, né? Eu gravo os vídeos dele vlog. É tipo pra marcar os momentos, né? Que a gente tá lá com os amigos. Que, né? Eu acho que em fevereiro aí eu vou viajar, né? E eu vou viajar aqui de Gurupi. Pra que melhor um vídeo no YouTube? Mas ele vai durar por muito tempo. Um vídeo lá dos nossos momentos lá. Fazendo zoeira e tudo mais lá. E vamos poder lembrar e mostrar por... Sei lá, pensando mais à frente. Lá mostrar pros nossos vídeos como é que era a minha juventude. Foi mais ou menos pra isso, velho. Pra marcar os momentos, assim. Pra não esquecer jamais. Heloísa Silveira Taubé. Se eu colocar o fone de ouvido na tomada, eu escuto música eletrônica? Tá boa. Eu ouvia... Eu ouvia alguma coisa em mim. Tá comprovado. Realmente dá pra escutar música eletrônica na tomada. Gabriel Rocha Maciel. Já pensou em desistir do canal depois dos 60 inscritos? Já pensei, já, muito em desistir do canal. Depois que eu soltei o vídeo lá de desafios lá, já o canal já tava, eu acho que uma semana sem vídeo. E aí, uma semana, quase duas semanas, assim, sem vídeo. E aí, eu só tinha feito algumas coisinhas lá. E aí, eu fiquei muito em dúvida se eu queria fazer mesmo vídeo pro YouTube. Mas eu gosto de fazer. Até hoje eu nunca desisti. Vou continuar aí, né? Mary Lance Escobar. Gosta de pão? Cara, eu gosto muito de pão, velho. Principalmente pelo passado na manteiga, com uma mortandela lá. Inclusive, eu acho que eu nem lanchei, velho. Nem lanchei. Não, não lanchei, não. Vou comer pão, então. E morreu. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, se inscreva aí para não perder o próximo vídeo. É isso aí. Nós falow.